Ok, ok, Lívia Andrade bombando! Afinal, ela vai abrir o jogo sobre a suposta saída do programa dela, do SBT. Você agora fala que é o programa Lívia Andrade? Então, ela que é apresentadora agora? Ô Lívia Andrade, fala tudo! Lívia Andrade caprichou no decote pra arrasar na festa combate. E dançar muito ao som de Anitta, Luísa Sonza, Léxa e MC Rebeca. Lívia, agora a gente tem que comentar do seu look, né, pro show da Anitta hoje. Ai, meu filho, eu tô tipo a mulher de lata funkeira. Agora, Lívia, você tá entrando de férias, né? Não. Você não vai entrar de férias? Não. 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 A nota publicada pelo site UOL afirmava que Lívia sairia de férias, retornando ao seu programa só no início de janeiro. Com isso, Silvio Santos teria que realocar algum outro nome da emissora para ficar no lugar de Lívia durante sua ausência. Então, com a palavra... Saiu uma nota que, tipo, que você e a Cris... Fala demais. Nem eu sei da minha vida, nas minhas férias, porque eu dependo de várias coisas. Eu não sou só do núcleo do povo localizando. Eu também trabalho no programa Silvio Santos, então eu dependo de várias coisas pra eu poder tirar minhas férias. Eu dependo do Silvio pra poder tirar a minha também. Então, as pessoas ficam ouvindo, às vezes, as coisas falam demais. Não sabem nem na própria vida que é a história da minha. Agora, Natal tá chegando. Pra onde você vai? Eu ainda não sei. Natal, Réveillon, esse ano eu não defini nada. Justamente por isso. Mas e aí, Lívia Andrade? Você continua, então, apresentando o seu programa? Então, você continua no Fofocalizando, hein? Tô lá, ó. Ninguém manda nessa rava. Só eu. E agora, eu vou lá. Beijo. Beijo. Beijo.